Música Quase sempre a mesma história Já parece brincadeira Sempre diz que está cansada E eu sofro a noite inteira Como é frio seu coração Por me deixar nesta solidão E você o que pensa Onde viaja seu coração Não dá pra suportar E terá sinal, não, não dá Viver comigo pensando em outro amor Esse enxergo assim não dá Não dá pra suportar E terá sinal, não, não dá Viver comigo pensando em outro amor Desse jeito assim não dá Quase sempre a mesma história Já parece brincadeira Sempre diz que está cansada E eu sofro a noite inteira Como é frio seu coração Por me deixar nesta solidão E você o que pensa E você o que pensa Onde viaja seu coração Não dá pra suportar Não dá pra suportar Viver assim não dá Viver comigo pensando em outro amor Desse jeito assim não dá Não dá pra suportar Não dá pra suportar Não dá pra suportar Não dá pra suportar Sim Cabeça